Tu vai ter que se esconder mesmo, sou doido. Tu vai aprontar, o pessoal vai ficar furioso contigo. Vai de quê? Tem uma promoção boa aí hoje. Escondidinho de carne, 15 reais. É escondidinho mesmo. Pode ser isso aí mesmo. Pode ser? Você quer me adiantar? 15 reais? 15 reais. 15 reais. Você vai comer bem, né, meu? Bom, já trago pra você, tá? 15, tá bom. Um apetite. Obrigado, tá? Como é que tá? Tá gostoso? Tem uma promoção aqui, um negócio de carne aqui. Cadê a carne daqui? Se é escondidinho, pedra preciosa, é porque tá escondido. Estou no p***, velho. Olha, eu vou te falar mesmo que não é igual você, velho. Você tá mexendo pedra, abre a cara dessa c******. Escondidinho, rapaz, lá que você... Cadê o escondidinho? O que é? É pra cara daqui dentro, sua p***? Não tem nada, assim. Tá escondido, você entendeu? Você quer levar uma mãozada na tua cara? Não, não. Pra quê? Pera aí, velho. O que que foi? Calma aí, mano. Deixa eu falar com você. Calma aí. Ô, produção, pega aqui o cara aqui. Oi, quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você vai se divertir.